Salve salve últimas notícias sobre a novela do Galhardo justifica a saída do Inter por atrito com o jogador, não tem caráter, quem seria o ausente de caráter? Quais jogadores do Inter pode ter tido atrito com o Galhardo? Deixe em seu comentário! E aproveita e inscreva-se no canal! Galhardo justifica a saída do Inter por atrito com o jogador, não tem caráter. Na apresentação no Fortaleza nesta quinta-feira, 14, Thiago Galhardo explicou o porquê de não ter seguido no Internacional e ter escolhido o Fortaleza como novo clube. Segundo ele, um atrito com um jogador do antigo clube foi determinante para deixar o Inter. Ele não revelou quem é o atleta. Eu tive proposta oficializada do Chipre e do Fortaleza. Especulações um monte. Escolhi voltar para o Brasil. Tinha seis meses de contrato com o Internacional. Um dos motivos da minha saída foi o problema que eu tive lá com um atleta, que para mim não tem o caráter, a personalidade. Isso foi identificado depois pelos outros atletas, com a chegada de novos atletas. Eu não quis. Por mais que o clube quisesse. Muitas pessoas me ligaram lá dentro. Não só jogadores, como também funcionários diretos que mandam. A minha história foi feita lá. No século, sou a pessoa que mais tem participação em gols. Eu não queria voltar e talvez manchar isso aí. O melhor era eles seguirem. E eu estar aqui. Estou feliz e isso é o mais importante. Ficou curioso para saber quem é o Zegaveta que o Galhardo não quer ver nem pela frente o que dirá pelas costas. Qual o seu palpite? Comentem. Lhardo revelou que, antes de fechar com o Fortaleza, o contato com o Ceará era sempre voltado para um retorno. Houve jantar em Minas Gerais após a vitória do clube diante do América Mineiro, no dia 8 de junho. Engraçado que eu tive no jogo lá. Foi no vestiário depois. Muito bem recebido. Fui ao hotel. Me deram camisa. Você vai voltar. Você vai voltar. Volta. Ajuda a gente. Nunca tive problema com nenhum deles. Fui ao hotel. Fala quem quero. Talvez pela perda. Responsabilidade. Cobrança. Tenho a consciência limpa do que sou. Do meu caráter. Da minha personalidade. Que é forte. Não tive nada. Eles tiveram a oportunidade de ter feito algo. Não fizeram. Estou aqui e muito feliz. Afirmou. Lembrando que só teve proposta oficializada do Chipre e do Fortaleza. E não do Ovinegro. Já se inscreveu no canal. Ative o sino para receber as últimas notícias do futebol mundial. E não pode receber as últimas notícias do futebol mundial. Não. 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 Obrigado.